Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para o seguinte problema. Quanto vale a raiz quadrada de 25π sobre 6 raiz de 3? Mas antes eu gostaria de lembrar que eu sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes, eu tenho um perfil lá e eu vou deixar no final deste vídeo aqui um exercício cuja resolução eu fiz e publiquei em vídeo no meu perfil confira, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Agora, vamos lá! Existem várias maneiras de tentar abordar este problema. Uma delas seria você tentar simplificar essa expressão até obter um desses itens. Só que eu acho isso um pouco difícil, porque você vai tentar manipular a expressão sem saber direito em qual deles você vai chegar. Então, uma estratégia alternativa seria a gente elevar ao quadrado cada um dos itens e verificar qual deles que ao quadrado resulta no que eu tenho aqui dentro do radical, ok? Porque é o seguinte, imagine que a gente quer determinar a raiz quadrada do número 9. Será que ela vale 3 ou será que ela vale 4? Para determinar, você poderia fazer 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. E você poderia fazer 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4. Como 4 vezes 4 é 16, 4 não é a raiz quadrada de 9. Como 3 vezes 3 é 9 e 3 é um número positivo, então a raiz quadrada do número 9 vale 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Então, veja só, eu vou elevar cada um dos itens ao quadrado e verificar qual deles vai me fornecer a expressão que eu tenho aqui dentro do radical, ok? Vamos lá! Aqui está a expressão presente no item A, item B, item C, item D e item E. A gente vai elevar cada um deles ao quadrado. Veja! Muito bem! Vamos lá! Aqui temos essa expressão ao quadrado. Você vai ver que é bastante simples. A gente eleva ao quadrado o que a gente tem em cima e eleva ao quadrado o que a gente tem embaixo. Em cima, eu tenho a raiz quadrada de 5π. Quando eu elevo ao quadrado, a raiz some, fica apenas 5π. Embaixo, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, o item A está descartado, porque 5π sobre 9 não é o mesmo que 25π sobre 6 raiz de 3, né, galera? Se você quiser, multiplique por 5 em cima e embaixo e veja que essa fração é o mesmo que 25π sobre 45. Então, eu tenho 45 aqui. Aqui eu tenho 6 raiz de 3. Não é a mesma coisa. Então, o item A não é a raiz quadrada de 25π sobre 6 raiz de 3. Vamos ver se esse aqui funciona. Aqui eu tenho uma raiz quadrada e ela está elevada ao quadrado. Eu estou trabalhando só com valores positivos. Eu fico tranquilo. Então, essa raiz vai embora com o expoente. O que sobra é 5π sobre 27. Para ficar mais claro para você que isso aqui é diferente do que eu tenho aqui dentro do radical, multiplique por 5 em cima e embaixo e veja que essa fração é equivalente a 25π sobre 135. Como 135 é diferente de 6 raiz de 3, o item B está descartado. Agora, vamos avaliar o item C. Esse 5² é igual a 25. Aqui está. Ele vai multiplicar o quê? Aqui você tem uma raiz quadrada e essa expressão vai ser elevada ao quadrado. Então, a raiz vai embora com o expoente. Sobra só 2π. Agora, aqui no denominador, 2² é 4. Aqui está. Agora, a raiz quarta de 27 elevada ao quadrado, eu vou fazer aqui no cantinho. Veja. Temos aqui a raiz quarta de 27 e ela deve ser elevada ao quadrado para eu colocar o resultado bem aqui. Pois muito bem. Como todo número elevado a 1 é ele mesmo, eu posso dizer que o expoente desse 27 aqui dentro vale 1. Agora, a raiz quarta de 27 elevado a 1, eu posso utilizar a forma de potência e escrever como 27 elevado a 1 quarto. Esse 1 que estava na sombra fica no sol e esse 4 que estava no sol fica na sombra, embaixo do traço. Agora, lá fora, eu ainda tenho um expoente 2. Utilizando a propriedade da potência de potência, eu multiplico o expoente de dentro com o expoente de fora. 2 vezes 1 quarto é 2 quartos que, simplificando por 2, é igual a 1 meio. Quando o expoente é 1 meio, a gente tem ali uma raiz quadrada. Então, a gente fica com a raiz quadrada de 27. Eu estou dizendo para você que a raiz quarta de 27 ao quadrado corresponde à raiz quadrada de 27. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Beleza? Vamos em frente. Agora, a gente pode simplificar da seguinte maneira. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, em vez do número 4, eu fico com 2 bem aqui. Então, vamos um pouco mais adiante. No numerador, a gente fica com 25π. E no denominador, a gente fica com 2 vezes a raiz quadrada de 27. Beleza? Agora, eu vou trabalhar com a raiz quadrada de 27. Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo. E vamos em frente. Vamos trabalhar agora com a raiz quadrada de 27. Vamos lembrar que 27 pode ser escrito como 9 vezes 3. Então, onde eu tenho a raiz quadrada de 27, eu tenho a raiz quadrada de 9 vezes 3. Isso é o mesmo que a raiz quadrada do número 9 vezes a raiz quadrada do número 3. A raiz quadrada do número 9 vale 3. Então, ficamos com 3 raiz de 3. Conclusão, a raiz quadrada de 27 é o mesmo que 3 raiz de 3. Como eu ainda tenho esse 2 aqui, eu tenho 2 vezes a raiz quadrada de 27. Então, eu tenho 2 vezes 3 raiz de 3, que resulta em 6 raiz de 3. Então, no denominador, eu fico com 6 raiz de 3. E no numerador, a gente tem 25π. Agora, veja que isso é justamente o que a gente tem bem aqui. Isto é, a raiz quadrada de 25π sobre 6 raiz de 3 é igual a 5 raiz quadrada de 2π. Tudo isso sobre 2 raiz quarta de 27. O item correto é o item C de casa. A gente verificou elevando esse valor ao quadrado e vendo que o que a gente obteve foi justamente o que a gente tem aqui dentro do radical. Então, o que a gente fez aqui foi uma abordagem indireta. Se você precisar, verifique que o que está presente no item D e o que está presente no item E, quando você eleva ao quadrado, você não tem o que a gente observa aqui dentro da raiz. De tal maneira que o item D e o item E não são a resposta para o nosso problema. Agora, para os meus amigos que são professores de matemática, pause o vídeo, tente resolver essa questão aqui. Ela apareceu num concurso para professores de matemática. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta que você encontrar, eu vou gostar de ver. Eu resolvi essa questão e publiquei no meu perfil do passeio direto. O link está na descrição e no comentário fixado. Agora, está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar? Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus